Dona Lília Antônio dos Anjos tem 64 anos e é paciente do Hospital do Amor. Faz tratamento contra um câncer de mama. Além desse problema de saúde, ela aguarda para a realização de uma cirurgia de perineoplastia e esterectomia para conter perda de urina. Enquanto aguarda o procedimento, ela enfrenta várias dificuldades. A cirurgia na rede privada custa em média 13.500 reais. E a família não tem condições de arcar e pede ajuda também da população com doações de fraldas geriátricas. Olha, a situação da Dona Lília realmente é muito delicada. Eu inclusive conversei hoje com o defensor público Adelino Catânio, que está muito preocupado com ela. Claro que não é exatamente da área dele, mas como de alguma forma ela tem mantido contato com ele, ele interferiu aqui, interviu aqui para que a gente pudesse dar essa atenção. E eu havia conversado com ela hoje também, porque a Dona Lília não está precisando muito dessas fraldas geriátricas. Nós temos o telefone aí para poder, quem puder entrar em contato com ela, por favor, vamos colocar na tela o telefone da Dona Lília. Seria importantíssimo que se você puder ajudar, você ajude. Ela precisa de uma quantidade muito grande dessas fraldas geriátricas. Ela tem um problema sério de incontinência urinária. E isso causa problemas muito sérios para ela. Agora, ela também tem outros problemas que a perseguem, que é a necessidade de cirurgia. Ela precisa de uma cirurgia, o nome da cirurgia é perineoplastia. E na rede particular custa mais de 13 mil reais. É impossível ela conseguir resolver isso. Então, a gente pede também ao pessoal da Secretaria de Saúde, sei lá, do SUS, do Hospital de Base, pede para Deus, pede para o governador, pede para todo mundo, que possam atender a súplica dessa mulher e ver o que pode ser feito para ela ter essa cirurgia realizada. Porque é impossível ela continuar do jeito que está, sofrendo, terrivelmente sofrendo, e a gente realmente ficando em uma situação, nós aqui, impotentes para poder resolver o problema dela. Então, por favor, quem puder ajudá-lo com as fraldas ou com a cirurgia, a gente faz essa súplica a todos vocês.